Bom pessoal, mais um projeto de PC Gamer aqui Como todo projeto de PC Gamer Eu preciso de algum lugar Para armazenar minhas informações O C2. Para que eu possa Salvar meus arquivos, instalar meu sistema Personal, instalar meus jogos, meus aplicativos E muitas vezes você usa Um HD convencional E nós sabemos que o HD não tem O melhor desempenho de todos Tem uma característica bem interessante Que você consegue ter um grande volume de armazenamento 2TB, 4TB 6TB, 10TB Com um custo mais baixo que o SSD Mas o SSD vem caindo de preço Ao longo do tempo E passa a ser uma solução Bem interessante, dessa vez eu trago um SSD De 1TB, isso mesmo 1TB, o cliente junto comigo Aqui no momento de montar essa máquina Nós optamos, ao invés de colocar um SSD Pequeno e um HD de 1TB Que é o que normalmente o pessoal faz De colocar apenas um SSD De 1TB e ter uma Capacidade de armazenamento bem interessante Porque 1TB dá para instalar todos os seus games Ou pelo menos da maioria das pessoas Sistema profissional, aplicativos numa boa E salvar seus arquivos Numa única unidade Gastando aí um preço bem interessante Agora no final de abril de 2020 Isso pode mudar o preço De acordo com o mercado louco Aí dólar a 5,60 Estou saindo 759 reais na Terabyte Shop Chegou junto com as demais peças do PC Rapidinho via TNT transportadora Vamos falar um pouquinho sobre o desempenho Ele promete algo em torno de 500 MB por segundo De leitura e gravação Vamos para o teste e ver o desempenho desse cara aqui? Vem, vem comigo Vamos dar uma olhada aqui no SSD da Crucial BX500 de 1000 GB Deixa eu abrir a caixinha aqui Uma caixinha comum Deixa eu pegar o estilete Vou abrir o blister aqui Então vem bem embalado Bem protegido aqui Vem um SSD em um manualzinho O SSD aqui tem as informações Numa etiqueta carcaça de metal Eu gosto de metal porque em refrigera é melhor Você pode ver a etiqueta com as informações E aí o conector SATA De dados e alimentação Para você ligar no notebook ou no seu PC Deixa eu abrir o Cristaldisk Info aqui Para a gente ter informações sobre o SSD Número de horas ligado Número de vezes que foi ligado O TBW aqui Quantos bytes foi gravado Temperatura Informações do Smart aqui Está 100% saudável Vou abrir aqui o Cristaldisk Mark Para fazer o teste padrão de desempenho aqui All Vamos aguardar os resultados aqui Então 553.4 MB por segundo de leitura E 498.6 MB por segundo de gravação Uma excelente taxa Deixa eu abrir o ASSSD Benchmark E fazer o teste padrão aqui Eu gosto desse teste porque ele gera um score no final Então 524.99 MB por segundo de leitura E 485.6 MB por segundo de gravação Com 847 pontos aí Dá para você comparar com o seu SSD ou seu HD Lembrando que os links do software está aí na descrição do vídeo Vamos fazer um teste de cópia aqui Eu tenho uma pasta que eu uso sempre aqui com 18 GB E eu vou copiar essa pasta aqui Tem arquivos diversos aqui De diversos tamanhos Arquivos grandes, pequenos Pasta TXT Vou copiar aqui Para a unidade Da Crucial E eu estou com uma taxa aí Por volta de 479 470 MB por segundo Que é uma taxa bem interessante Eu vou acelerar essa parte do vídeo aqui É normal ter algumas quedas Como vocês viram ali Eu tive uma queda num arquivo diferente O que é completamente normal Quando ele pega um arquivo pequeno Um arquivo muito grande Tem que fazer cache aí Mas na faixa dos 500 480 450 MB por segundo aqui Na vida real Bem interessante Bom, agora que você já viu o desempenho Desse SSD da Crucial PX500 Tanto em teste sintético Quanto copiando arquivos Vamos ver quanto tempo demora Para carregar o Windows Que é sempre uma preocupação Lembrando que é o Windows Com todos os drivers instalados aqui Desse PC Vem comigo Agora vou fazer um teste de boot No Windows aqui Com o Boot Eraser O link está aí na descrição Vou iniciar o teste Ele vai pedir aqui Para reiniciar a máquina E vai cronometrar Quanto tempo demora Para carregar o sistema Windows aqui Então reiniciou Tem o tempo do post Aqui da placa mãe Então olha lá Perto do relógio O software trabalhando Olha aí O tempo de boot 25.8 segundos aí Um resultado muito bom Aí você pode comparar Com o seu PC 9 de Windows Boot E 16 para carregar O desktop aqui Com todos os drivers E aplicações Bom, deixa eu tocar agora No diferencial desse SSD Ele tem um ano de garantia Direto pela loja E mais dois anos adicional Ou seja, totalizando Três anos Com a Crucial É bem difícil Encontrar SSD no mercado Com três anos de garantia E eu achei isso O ponto fundamental Na hora de escolher Para o cliente Esse SSD Além do preço É lógico Ele tem uma variável Vou deixar claro Três anos de garantia Ou você atingir o TBW Que é o total de bytes Que você pode gravar aqui dentro E essa versão aqui De um Tera Tem um TBW de 360 Ou seja, você pode instalar 363 terabytes nesse disco Ah Leandro, então tem um limite Quando chega no limite Para de funcionar Galera, tudo tem uma vida útil Todos os SSDs Tem uma vida útil Todos os HDs Tem uma vida útil Processador, memória E por aí vai No caso desse SSD Cada capacidade da Crucial Tem um TBW diferente Eu vou deixar uma tabelinha Para vocês consultarem Dessa série aqui BX500 O TBW é 360 terabytes Ou seja, a vida útil estimada Não quer dizer Quando você gravar 360 teras Que ele vai queimar No dia seguinte No próximo mega Que você colocar lá dentro É uma estimativa De vida útil aí Para você atingir isso Você tem que gravar 195 gigas todo dia Então salvar 195 gigas Todo dia Por 5 anos Galera Ninguém consegue Movimentar essa quantidade De dados todos os dias Pode ser que um dia Você ultrapasse Os 195 gigas Num dia Mas no decorrer Da semana Do mês Você não vai conseguir gravar Todo santo dia Por 5 anos 195 gigabytes Então atingir 360 teras É uma missão Que eu Particularmente Nunca consegui Nenhum dos meus SSDs E você consegue Monitorar isso facilmente Através de um aplicativo Falando nisso É um outro ponto Bem interessante Desse SSD Vamos dar uma olhada Aqui na aplicação Que você baixa Do site Tem muito SSD Baratinho Que não tem Nenhuma aplicação Esse tem um programa Para você gerenciar E monitorar Todo o desempenho dele O Smart Tudo mais E também o Acronis Para que você possa Clonar o sistema operacional Que você tem No seu HD Ou no seu SSD Do seu PC atual Para fazer um upgrade Não é meu caso Aqui a montagem Foi do zero Mas vem comigo aí Ver esses dois softwares No site da Crucial Vou entrar aqui No site da Crucial Suporte Vou deixar o link Na descrição Vou procurar o modelo Do meu SSD Aqui ó BX500 Ele informa para mim Que ainda não há atualização De firmware Dependendo do momento Que você entrou Pode ter Vou clicar aqui Para baixar o programa Storage Executivo É excelente Quando o fabricante Disponibiliza um software Olha o download aqui Sendo realizado Porque eu posso Gerenciar as funcionalidades A instalação É próximo 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 Vou abrir o programa Aqui pela primeira vez Ele já me traz Informações aqui Do uso da memória física A memória virtual Tem um tiquezinho Aqui informando Que o meu driver Está com tudo ok Aqui pelo Smart Informações aqui De quanto eu estou usando Da capacidade do SSD E a temperatura Eu tenho um botão Aqui do lado Para atualizar a firma Está verdinho Eu vou clicar aqui Em Driver Detalhes Você vai ver Mais informações Sobre o SSD Smart Eu vou ver a saúde Do SSD Então está em todas as informações Aqui se tiver algum alerta Você vai ver um amarelo Ou um vermelho Aqui eu posso atualizar A firma Que é o software Que vem gravado Dentro do SSD Aqui já está com a última Versão de firma Você pode clicar Aqui em Check Updates Vou vir aqui Em OP E aqui em OP Eu posso fazer Uma configuração Sobre aprovisionamento O que é isso? O OP é o seguinte Eu vou deixar Uma porcentagem Do meu SSD Ou seja Uma capacidade De armazenamento 1, 2, 3, 4% Lá no final do SSD Livre Ou seja Essa capacidade Não vai estar disponível Para o meu uso Para que a controladora Use essa capacidade Para aumentar O desempenho E também A vida útil Do meu SSD Isso é bem interessante De ser configurado Principalmente Quando eu tenho um SSD De maior capacidade Como neste caso Vou clicar aqui Em habilitar o AP Nota que eu estou usando Todo o espaço Do SSD Para armazenamento E aqui eu posso Colocar uma porcentagem 10% 5% 2% O valor variando Lógico De 1 a 50% Eu não vou dar Metade da capacidade Eu vou criar Com 5 aqui Coloquei 5 Então eu vou perder 46,57 GB Vou colocar 7 OP Ele vai deixar Esse espaço Não disponível Para mim Como usuário Em compensação Esse espaço livre Vai aumentar A vida útil Do meu SSD E também O desempenho Olha lá Essa partição azul marinho Que eu não vou ter acesso É o OP É bem interessante Fazer essa configuração Quando você tem ela Disponível No software Do seu SSD Então está aí O programa De gerenciamento É bem interessante Intuitivo Você ainda tem a opção Aqui De baixar o Acronis Para fazer um clone Do seu SSD No caso de um upgrade Você trocar um SSD Menor para um maior Eu vou entrar aqui Em transferência De dados Acronis Já tem a opção De download Aqui Lembrando Que é só Para quem tem O SSD Da Crucial O programa O Acronis É um software pago Fazer download E no próprio site Aqui da Crucial Ele tem um tutorial Passo a passo De como você executa De como você executa o Acronis Aqui logo na cara Do site Só dá um play E ele tem um passo a passo Bem intuitivo Aqui para você Aprender a fazer o clone Do disco Aí para fazer um upgrade Sem ter que reinstalar O sistema O sistema Novamente Eu vou entrar No canal Da Crucial Aqui Você vai ver Que tem uma série De dicas Aqui Você pode acompanhar O canal Deles também Aponta aí Mais uma opção De SSD Bem interessante O Crucial BX500 Um SSD Que hoje Tem uma boa relação Custo-benefício Com diferencial De 3 anos De garantia Mais as opções De software O Acronis Que custa uma nota Para você fazer A clonagem Se for necessário E ainda tem os tutoriais Lá no site Para você fazer de boa E é isso aí Se você gostou Não esquece de largar Aquele joinha Se inscrever no canal Que não é inscrito Ativar as notificações E até a próxima ProfessorRamos.com Montando PC Gamer E até a próxima E até a próxima